Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E no vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e as novidades dos itens né Que roda toda terça-feira na tenda do Reda Mas antes da gente ir lá, já peço pra vocês aquele mais que ritual padrão, é mais uma ajuda mesmo Meu, senta o dedo no botão do like, assassina ele lá, dá essa força pra gente Que cara, é sério, só você pode ajudar o canal a crescer dessa maneira, beleza? Então vai lá, deixa o seu like pro YouTube impulsionar Olha o cara preso ali mano, o atarreu, olha lá Eita, perdi até o fio da miada lá mano Deixa o like aí, ajuda a gente galera Se não for inscrito do canal, seja muito bem-vindo também Se inscreva ainda hoje e ative o sininho pra não perder nada Mano, olha o cara, deixa eu ajudar, peraí, peraí, deixa eu ajudar você mano Vai pra lá, vai Olha mano Sai daí ô da pedra Ai, vamos lá mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhada aí Que bom te ver O que tem pra hoje Olha só, então vamos lá Hoje na seleção diária, ou seja, por 24 horas né Até amanhã você consegue pegar aí o Hugin, né, um dos corvos de Odin Um corvo lendário que supostamente tudo vê, informa Odin sobre suas descobertas Por 150 opala, você pode ir lá e trocar, né, pelo Hugin Se eu não estiver enganado, depois a gente pode dar uma olhada pra ter certeza Ele é o corvo que vem com o traje do corvo preto Mas vamos ver depois com certeza Depois, agora entrando já na seleção semanal, né, os itens da semana Você tem a pedra de oferenda de caçador de Uller Uller é um dos trajes mais recentes do jogo, depois eu mostro pra vocês em detalhes E esse aqui é uma decoração, né, pro assentamento Custando aí o valor de troca de 35 opalas Em seguida nós temos a armadura de Taranis Esse é um traje maravilhoso, eu acho lindo demais E vale muito a pena colecionar, completar, né, todos os itens, tá Ele causa um dano adicional quando você estiver sem arma nenhuma E também tem um aumento de armadura Então é um traje bom pra ataque e também pra proteção do personagem Sem contar que ele é lindo Eu acho um dos trajes mais bonitos do jogo Depois nós temos o capuz de caçador de Uller Que faz conjunto com esse cara aqui, ó Então hoje o capuz, por... deixa eu ver... cadê? Ah, é que eu não tenho ele, mano Ou melhor, eu já tenho ele Então não mostra aqui pra mim Mas provavelmente vai ser também aí 135 opalas, tal Depois vocês dão uma olhada e colocam no comentário pra mim, tá Fora isso, ó Caraca, mano, bastante coisa do Uller dessa vez Nós temos também uma tatuagem do caçador de Uller A parte das costas por 35 opalas Uma das carrancas do Acrostolio Aqui no jogo fala Acrostolio Eu desde criança falo carranca e vai ficar carranca Uma das carrancas mais legais que o jogo tem, mano Que é a Dois Dragões em Batalha Que é o do Cavaleiro da Távola Redonda Você pode também tá pegando aqui hoje por 35 opalas E pra finalizar, o Belo Arte Mítico Um escudo zica que você tem do pacote ISO Se eu não me engano, o pacote ISO Se eu não estiver enganado, é do pacote ISO isso aqui Aumenta o dano de assassinato quando você estiver utilizando ele Então vamos lá pra loja Que eu vou mostrar em detalhes pra vocês Eu acho que vale sempre mais a pena, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, então já vamos aqui no Cavaleiro ISO Que já dá pra mostrar pra vocês aqui de cara Essa belezinha aqui Tá vendo aí? Esse é o escudo que tá disponível Pra vocês pegarem hoje, olha só Mano, é lindo É fato Esse escudo é muito lindo É totalmente fora da casinha, né? Tal, porque é ISO, pá Mas é bonito, mano É bonito pra caramba Hoje em dia Os lance ISO, né? Os itens ISO Meio que perderam um pouco o valor Porque de tanto que a Ubisoft coloca coisa brilhosa e mística dentro do jogo Acaba sendo só mais um Tá ligado? Mas antigamente, mano Imagina um escudo desse lá em Assassin's Creed Unity Eu sei, não tinha escudo em Unity Mas imagina Que a peça lendária do Unity Fosse aquela espada que nós temos lá, né? Dos ISO Mais esse escudo Sou louco, mano É muito lindo esse escudo É que hoje não tem aquele valor como sempre Porque tudo que a gente vê na loja é brilhoso É mítico e solta raio e pipipipopopo, né? Mas, ó Escudão Vamos dar uma olhada aqui nos companheiros Pra confirmar da onde é o nosso... Ó aqui, ó É do... Ah, não é do Corvo Preto, não, mano O Hugin Olha que louco Ele é do pacote das Valkyrias, mano É do pacote das Valkyrias Então, olha só É desse pacote aqui, ó Nossa, hoje tá tão bonito esses trajes Eu me lembro que quando o jogo saiu Nós recebemos a versão... Alfa... Alfa, não, né? A versão... Primeira versão do jogo Sem atualização nenhuma Sem o patch do One Day e tal Mano, esses trajes, né? Os primeiros trajes da loja Mano do céu Eram horríveis Horríveis que eu digo no sentido de textura, tá ligado? Era tudo liso E hoje tá muito bonito, cara Tá muito bonito Nossa, nem parece o que... Os trajes que a gente viu na primeira versão Sem atualização nenhuma Da hora pra caramba Eu já imaginava que iriam atualizar E ficou muito bom Então tá aqui o bonitão Né? Se você quiser Tá lá Noreda Fora isso Nós temos aqui no pacote Uller Vamos lá no Uller Que é um dos mais recentes dentro Ah! Vamos já ver aqui, ó Esse é o torso Que vocês vão tá pegando, tá? Do conjunto Taranis Peitoral muito da hora Um dos trajes mais bonitos do jogo O capacete Embora seja da hora Então eu não uso Mas gosto de usar ele Sem o capacete As ombreiras são muito legais Tem esses detalhes verdes De antigo, tá ligado? Mano, eu acho muito bonito Aí o Uller Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ué? Cadê o Uller, mano? Eu tô viajando Não era pra estar aqui Ué? Pera aí, mano Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ó, tá aqui, ó Pacote Uller Mas cadê o... Eita, mano Sumiu da loja Ou eu tô muito louco Ou sumiu da loja, mano Mas pera aí É... Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, é esse cara aqui, mano É um dos trajes mais novos Os que chegaram Que estranho, velho Depois eu vou até olhar com mais cuidado Mas eu tenho quase certeza que não tem na loja Sumiu Cadê? É esse aqui, ó Ó, é esse traje aqui, o Uller Tá ligado? Tão vendo aí? É esse malucão aqui E a peça que tá disponível lá Pra vocês É o manto, cara Ó, é esse manto aqui, ó Muito bonito, por sinal, tá? Olha aí É esse manto É, estranhei Não sei porque sumiu da loja, pessoal Mas é esse aqui, tá? Mas e aí? Falem pra mim Qual item vocês vão pegar hoje Na loja do Reda? Vão deixar passar Ou vão pegar? Tá, eu, Calil Pegaria aí o Taranis Ou o manto Uller, tá? Até porque sumiu da loja Sumiu da loja E não sei se quando vai voltar lá, né? Então eu já apostaria nele aqui Vai que, né? Sei lá Explodiu a loja Mas comenta aqui, mano Coloca a sua opinião O que você acha que vale a pena pegar Ou o que você acha que não vale a pena pegar Se não for pegar nada Se não for pegar nada Se não for deixar tudo Para o próximo Para a próxima semana Comenta aí também Beleza? Esse vídeo foi patrocinado Pelo ProPlay Uma empresa que desenvolve Energéticos Propublicogamer Pessoas como você E como eu Que jogam até altas horas E precisa de um gás extra, né? O link O cara tá preso lá ainda, velho O link tá na descrição E não se esqueça Que comprando com o cupom GAMERLIL Você tem desconto de 20% Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!